Entrega de kits escolares da Rede Municipal é investimento em educação e respeito com as famílias. Com muita alegria, na realidade, entre ver as crianças felizes de pegar o material didático dentro da bolsa. Os kits foram entregues em todas as unidades educacionais da nossa rede de ensino. Todas as escolas do município vão receber esse kit. São mais de 2.300 kits que nós adquirimos justamente para padronizar. Já tem um fardamento que nós entregamos, de escola toda reformada, ampliada, melhorada. Então é dessa forma que a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais a educação do nosso município. Seguimos com mais investimentos sempre ao seu lado. Iniciei meu trabalho faz 2 anos e 5 meses está concluindo. E o que a gente já mudou na educação de Uripiranga, só o futuro dirá. Não agora, só o futuro dirá. A gente está investindo no futuro. Educação, como todo mundo sabe, na minha gestão não é gasto, é investimento. Então sempre será prioridade, sempre terá prioridade em todas as ações nossas. Prefeitura de Uripiranga Tchau.